Aplausos Preciso de Ti Quebranta meu coração Como uma coça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra Serra Assim é minha alma Preciso De Ti Distante de Ti Senhor Não posso viver Não vale a pena Existir Escuta o meu clamor Mais que o ar Que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti Não posso esquecer O que fizeste Correste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia Tua misericórdia Aplausos Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti E as lutas E as lutas Que você Aplausos Que eu respiro Tua misericórdia 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 Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso, eu preciso tanto de Ti Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e me buscar E se converter dos Seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os Seus pecados Estararei a sua terra Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Então me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Buscar-me eis Preciso de Ti Preciso de Ti Chegai-vos a Deus E Ele Ele se chegará a Deus